Olá pessoal, sou a professora Lohane Bonadio e estou aqui com uma grande dica para você. Bem, nós já sabemos quem é o empresário. Empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Isso a gente já sabe. Mas e agora quem não é o empresário? Então, o artigo 966 do Código Civil, ele traz o conceito de quem é o empresário. E o seu parágrafo único, ele toma o cuidado de dizer quem não é o empresário. Presta atenção aqui nessa dica, porque vai facilitar muito no momento em que você estiver ali realizando a tua prova. Quem não é o empresário? Alice. O que, professora? Como assim? Exatamente, lembra disso na hora da prova. Alice. Alice, gente, no Mundo das Maravilhas. Pois é, ela não tem cara de empresária. Ela não é empresária. Pelo menos aqui ela não é. Alice. Por quê, professora? Porque o 966, ele fala o seguinte para a gente. Que o profissional intelectual de natureza artística, literária ou científica não será considerado empresário. A-li-se. Artística, literária e científica. Alice. Tá, vamos lá. Vamos organizar essa informação agora. O que é um profissional intelectual? O profissional intelectual é aquele profissional que tem um conhecimento próprio. Um conhecimento que foi adquirido com muito estudo. Por exemplo, se for um conhecimento ali científico, né? Ele se preparou muito tempo. Exemplo. Vamos facilitar mais ainda o médico, o arquiteto, o contador, o fisioterapeuta, o veterinário. É um conhecimento científico. A pessoa se prepara para se transformar em um profissional intelectual e agora colocar ali em prática todo o seu conhecimento. Que foi adquirido ao longo dos anos, né? De muito estudo. Ok. Nós temos também um profissional intelectual de natureza artística. Artística, por exemplo, o pintor. Não é porque eu estou pintando agora um quadro, porque eu tenho um talento nato, ou até mesmo estudei, me preparei para aquilo, porque eu vou vender aquela tela, agora eu sou um empresário? Claro que não, claro que não. Eu sou um pintor, um profissional intelectual de natureza artística e literária, de natureza literária. Um escritor, por exemplo, ele está ali escrevendo uma obra. Não é porque eu vou vender, comercializar aquela obra que eu sou um empresário de forma alguma. E é isso que o parágrafo único está nos dizendo. Que o profissional intelectual de natureza, a lice, artística, literária ou científica, ele não será considerado um empresário. Mas cuidado. Porque tem uma vírgula que vai falar o seguinte, salvo se esse profissional intelectual tiver ali alguns elementos de empresa. Tiver elementos de empresa. Mas o que são elementos de empresa? Um exemplo para ficar mais claro. Um veterinário, por exemplo. O veterinário, ele está ali com o conhecimento personalíssimo dele, abre a sua clínica, começa a atender ali os animaizinhos, os pets, enfim. E aí um certo dia o veterinário fala o seguinte, quer saber? Eu acho que agora eu vou transformar isso aqui em algo maior, um mundo pet. Agora eu tenho serviço para hospedar os animais, um hotel de animais. Eu tenho serviço para dar banho nos animais, posso comercializar ração, roupinha, acessórios, que hoje é muito comum, não é? E ele transforma tudo aquilo em um mundo pet. Presta atenção nisso, esse profissional intelectual. Mesmo que ele continue ali atendendo na clínica, os seus pacientes, os seus clientes. Ainda assim, esse profissional, ele continua, claro, logicamente, sendo um profissional intelectual. Só que agora esse profissional intelectual transformou o negócio dele em uma empresa. Porque as pessoas não estão indo lá apenas pelo conhecimento do doutor, do veterinário, não. As pessoas já estão indo lá porque elas querem comprar ração, porque elas querem andar ali no mundo pet, naquele shopping que foi criado de animais, naquela loja. Ou seja, agora nós temos bens sendo o quê? Comercializados. Então nós temos circulação, produção de bens e de serviços. Então você tem que olhar a característica para entender se ali nós temos um profissional intelectual ou não. Se nós não temos um profissional intelectual. Então fica essa dica. Salvo se essa atividade tiver elementos de empresa, ele será considerado empresário. E não mais um profissional intelectual de natureza artística, literária ou científica como meio-fim. Agora essa atividade será somente o meio dessa atividade. É isso, fica a dica. Quem não é empresário, a-li-se. Fica com essa dica que vai te ajudar. Fica com essa dica.